E aí, pessoal, vamos lá, né? Aquelas derrotas que incomodam a gente, né? Deixa a gente bravo porque a gente vê algumas repetições, algumas coisas que a gente há muito tempo vem acompanhando que, puf, de novo a gente vê acontecendo dentro de campo. Estava transmitindo há pouco o jogo, a gente transmitiu aqui no canal o jogo com o Thiago Sumo, comigo, com o JP, né? Então, coisas assim que a gente se incomoda profundamente, tá? Quero falar sobre o jogo com vocês, pedir que vocês comentem, que também já dá um like, compartilha esse vídeo, tá? E se não está inscrito no canal, se inscreve aqui nesse canal, que é um canal de colorados. Vamos lá, né? Tem sido um ano difícil, um ano bastante complicado. chamado. Aquela derrota no gauchão está presente no futebol do Internacional. Gente, o que aconteceu hoje não passa pela tragédia que estamos vivendo no Rio Grande do Sul. Com todo respeito, algumas questões podem ser levantadas, o Kudê falou na questão do ritmo de jogo, ele tem razão, pode ter ritmo de jogo, tem tudo isso, só que não é o motivo da derrota. Esse motivo da derrota que passa hoje é um motivo emocional, falta de foco, que não é uma novidade. Isso já vem acontecendo há algum tempo. Além dessa questão mental, há uma questão que é reincidente. Vocês lembram quantos gols o Inter já tomou, ou quantos jogos ou eliminações que o Inter já teve por conta do René? Competições decisivas, libertadores da América custou a classificação para o Inter. Jogo de hoje, o Inter agora está na repescagem, vai ter que chegar na repescagem. Porque perdeu a chance de ser o primeiro colocado. Quer dizer, o Inter, se ele chegar na repescagem, ele vai ter dois jogos a mais. Esse calendário que já está maluco, vai ter dois jogos a mais. E o que me incomoda é que era um jogo que estava ganho. Ganho. O Internacional, no primeiro tempo, quando ele faz o gol dele, ele tinha oito finalizações, 42% de posto de bola, o Belgrano não via a cor da bola. Era uma retranca na linha de cinco atrás, depois quatro, e só o Tchavarria fez os dois gols. Esse cara não fazia gol há um ano. O último gol dele tinha sido em abril do ano passado. Ele fez dois hoje contra o Internacional. Sendo que um foi entregue pelo René. Isso que o René fez é de uma irresponsabilidade que me irrita. Porque o passe para trás é aquela chamada bola de segurança. Quando tu não quer rifar uma bola lá para frente, tu olha atrás, está só o goleiro, só o teu zagueiro, tu toca para trás. Torcida se irrita, vai, para trás de novo. Mas pelo menos a bola está com o teu time. O que o René fez? Tinha dois jogadores do Belgrano e só o Rochê lá atrás. Ele dá uma bola nas costas do Fernando. Um passe perfeito para o cara do Belgrano. Que deixou o Rochê fora do lance. Deixou toda a defesa fora do lance. O Robert Tireira ainda conseguiu salvar em cima da linha, mas o rebote também foi deles. E o Tchavarria fez o gol. Num jogo que o Inter fez o primeiro. E, gente, era para... Tranquilo, vai lá, administra, faz o segundo. Porque era muito melhor. Muito melhor. Aí entregou o gol. E aí depois o time ficou... Deu a saída. O Wesley já erra um passe. E quase dá outro contra-ataque. E depois o time vai todo para frente. Desorganizado, desorganizado. Não sei o que o Vitão fazia tão longe. O que o Bustos estava fazendo lá na frente. Estava todo o time adiantado. Uma bola lá do lado esquerdo. Que não teria nenhuma consequência se o Robert Renan marcasse o único jogador que tinha. Eu acho que o cruzamento vem do Velásquez da esquerda. Não sei. Mas o único jogador que tinha dentro da área para receber a bola era o Tchavarria. E tinha um zagueiro do Inter ali. Era só marcar ele. Não. Ele saiu para dar uma cobertura para o Vitão que eu não entendi. Porque o cara cruzou. E mesmo que o Vitão fosse batido pelo cara, o Fernando já estava atrás do Vitão. Entre o Robert Renan e o Vitão tinha o Fernando. Então não tinha por que o Robert Renan adiantar. Ele tinha que ter ficado ali atrás. Mas daí o time já está desestruturado. O mental já tinha ido para o espaço. E aí o Inter tomou o segundo gol. E, gente, aí passou aquele filme. Bom, vai ser de novo. Começou o segundo tempo. Eu vi aquele Inter nervoso. Toda tucanada. Eu nunca vi o Inter fazer tanta ligação direta. Rifar tanto a bola. Tanto chuveirinho. Era para botar tanto chuveirinho que botasse o halário antes. É o melhor cara para chuveirinho. Tromba, bate cabeça, tem rebote. Tem duas finalizações importantes depois que ele entrou. E ele entrou. Faltava dois minutos do tempo regulamentar. E o Internacional... Primeiro que a demora para o Cudê, para mexer, foi inacreditável. Maurício não estava jogando nada. E estava na cara. Vem cá, bota o Wesley de um lado e o Gustavo Prado de outro. Vão abrir esse time. Ele demorou um tempão para fazer isso. Ele botou. Botou, mas bem demorado. Aí botou o Aranques. Com o primeiro volante. E aí ele foi mudando. Foi mudando. Ele tirou o Robert Renan. Mas botou o René para lá. Baixou o Fernando. E depois ele tirou o Fernando. Aí o René virou zagueiro. O René não sai nunca. Nunca. O Sarávia tem que ser muito mau jogador. Esse que o Inter contratou a lateral esquerda. Porque ele não recebe nenhuma chance. A vez que eu vi ele jogar, eu gostei. Mas ele deve ser muito ruim treinando. Porque o René, gente... Eu concordo com todos os elogios que o Cudê faz para ele. Ele realmente é um cara que tem muita técnica. É um cara que é uma boa liderança. Um profissional legal. O grupo gosta dele. Ele faz o terceiro zagueiro. Ele joga pelo meio quando precisa jogar. Só que ele falha demais em lances decisivos. Então aí os gols... É só pegar os lances do René e ver. Como ele falha em lances decisivos. É gol contra. Ele chega atrasado lá contra o Fluminense. A bola que está no pé dele. Ele fica esperando a bola chegar. Aí o cara chega na frente dele e rouba a bola. E sai o gol do Fluminense. Tem várias jogadas que a gente pode lembrar do René que ele entrega em jogos decisivos. Hoje o único resultado que não podia ter era a derrota do Inter. Foi o que aconteceu. O empate era ruim, mas o Inter estava vivo ainda. A derrota é repescagem. Repescagem significa não estar classificado ainda. Tem dois jogos a mais no calendário, além de todos os problemas que o Inter já tem. E não dá para botar na conta da tragédia que a gente está vivendo aqui na enchente. Eu sei das dificuldades. A gente sabe das dificuldades. Mas elas se manifestam dentro de campo e tu veria ela. Opa, tem um fato novo. Isso aí que está acontecendo com o Inter agora tem a ver com a parada, com o ritmo de jogo. A questão emocional tem muito a ver com o que aconteceu. Não, gente. O Inter repetiu erros. O Cudê demorou para mexer. As coisas estavam óbvias no jogo. Ele demorou. Ele não tira o René nunca. Tira todo mundo. O René nunca. Não tira o René do jogo. É uma coisa impressionante. O René estava mal no jogo. Por isso que eu digo, o Saraviense tem que ser muito ruim. Ou treina muito mal. Porque ele não recebe oportunidade. O que incomoda é perder de novo para um time onde o Inter é melhor. E onde o Inter jogava melhor. Porque se a gente pegar o Inter até o momento que ele faz o gol. E o Inter, depois que ele toma o primeiro gol, a gente pensa, não, mas para aí. Não trocaram as camisetas porque é outro time. Como é que um time se desestrutura tanto em tão pouco tempo. E eu quero dizer bem claramente. Eu não estou insensível a tudo que aconteceu, que o Inter passou e todos nós estamos passando aqui. Mas não passa por aí a derrota de hoje. Não. Não passa. Aquela falha do René não foi novidade. O René já falhava antes de tudo isso que está acontecendo. O mental do Inter de afundar em momentos difíceis. O Inter não ganhou do Tomaiapo no Beira-Rio. Depois que o Inter foi desclassificado do gauchão, o time entrou num parafuso danado. Aí no final conseguiu dar uma melhorada. Mas mesmo assim. Lembra do Atlético Goianiense no Beira-Rio? O último jogo antes da parada. O Inter não vinha bem. E emocionalmente. O Inter, quando era vaiado no seu estádio, afundava assim. Não consegue lidar com a adversidade. E hoje foi isso. Não é nem mais hoje. Já estamos na quarta-feira. Estou gravando e já passou da meia-noite. Já estamos na quarta-feira. Estava ouvindo agora há pouco o Kudê. O Kudê falou na questão do ritmo de jogo e tal. Mas não é por aí. Falou que sempre para sair um gol tem que ter falhas. Sim, falhas. Falhas são decorrentes. É natural. O cara fez um esforço aqui para fazer aquilo e tal. Agora, presunção, arrogância, prepotência. Aquele tipo de bola recuada. Eu repito, aquela bola. Tu não recua contra um adversário pegado. Tu não recua num jogo sério. Tu não recua. Mas é o Belgrano. Nós estamos ganhando. Nosso time é melhor. Pô, recua a bola. Entrega para o adversário. Dois jogadores do Belgrano. Ali. E ele dá a bola ali. É inacreditável, gente. É inacreditável. Só que... Estou muito irritado com esse negócio do René. Só que tem um detalhe. Depois dessa virada de tomar dois a um, teve um intervalo para o treinador arrumar a casa, botar os nervos em ordem, reorganizar e mais 45 para empatar, pelo menos. Dá para virar, mas empatar, pelo menos. E o Inter foi incapaz de fazer isso. O vestiário não adiantou nada. Pelo contrário, piorou o Inter e a derrota foi materializada. O Inter agora vai jogar em Cuiabá, pelo Brasileirão. Depois vai na Bolívia jogar pela Sul-Americana. Não sei se vai mais, se não vai fazer um mistão lá na Bolívia, porque a Sul-Americana passou agora a ser uma coisa meio problemática também para o time do Internacional. Infelizmente, o Galchão era a primeira competição, o Inter entregou. Agora a Sul-Americana, com todas as dificuldades que a gente reconhece, mas não foi isso que fez o Inter perder hoje. Não foi isso. Vamos lá. Não acabou a Sul-Americana para o Inter ainda, mas o Inter arrumou um problemão que não precisava. Cudê. Vamos repensar, né, Cudê. O René não pode mais ser o titular. Estou fechado contigo. Ele tem inúmeras virtudes, mas ele compromete. O futebol é feito de detalhe. E no detalhe, ele compromete o jogo. É um gol, é outro gol. O gol compromete e aí desestrutura o time, porque não é só tomar um gol. É tomar um gol da forma que tomou, afundou o Internacional emocionalmente. E isso tem que ser visto. Tem que ser visto. Porque o futebol tem um monte de detalhe. O futebol tem a questão tática, que o Cudê tem que organizar, né? Mas tem a questão mental. E tem a questão individual. Que não é só técnica. O jogador tem que ter técnico, mas tem que ter comportamento, atitude dentro de campo. E, infelizmente, o René é um cara que no momento decisivo, ele erra demais. Mas falha. Dá um tal do apagão, que gostam muito, dá no René. O René, todo jogo tem um apagão e falha. E entrega. E não pode mais ser titular do Inter. Se o Bernabé não é o suficiente... Se o Bernabé não é o cara... Eu falei Sarávia, né? Não, é Bernabé, gente. Eu tô louco. Desculpa. O Inter tava... Tudo que aconteceu... Sarávia, meu Deus do céu. Se o Bernabé não é suficiente... Que o Inter contrate um outro lateral. Não é do jeito que tá. Não dá. O Inter tá perdendo os jogos por causa do René. E hoje, de novo, perdeu por causa do René. Sim, tem outros fatores. Poderia ter virado. O gol do René foi só um a um. Eu sei de tudo isso. Mas foi determinante pra mudança de comportamento do time do Inter. Tá certo, gente? Valeu, tá? Grande abraço e a gente vai se falando aí. Transcrição e Legendas por Query Legenda Adriana Zanotto